Fala tropa, fala tropa, seja bem-vindos ao canal João Jesus Colheiros, um canal aí de manejo, de mexida, canal que ajuda você a conquistar esses troféuzinhos aí de trás aí, valeu? Rapaziada, deixa eu trocar uma ideia com vocês aqui, tá? Pra quem não acompanha o meu Instagram, o meu Instagram hoje tá batendo aí, a gente já tá quase chegando em 80 mil seguidores lá no Instagram, se eu não me engano é o maior Instagram que tem relacionado a colheiros, papacapim, né, no Instagram lá, se eu não me engano é o meu maior ou um dos maiores, porque no Instagram é muito difícil de conseguir seguir, eu não sei se os caras, tem gente aí que compra, dá umas doideiras deles aí, de fazer as doideiras deles aí. Então, rapaziada, o que acontece? Meu Instagram tá muito maneiro, mano, porque eu tô botando várias paradas maneiras de debate lá, entre colheiros, mexida, manejo, direto eu abro caixinha de perguntas, então eu respondo perguntas da galera, curiosidades, mexidas, paradas, valeu? Então, se você não me acompanha lá, eu vou deixar o link na descrição do vídeo aqui pra você clicar lá e me seguir, valeu? Rapaziada que não tem Instagram, pô, João, não tem Instagram, tá, mano, pega o Instagram da esposa, da filha, do filho, do irmão, do padrinho, sei lá de quem, ou faz porque é muito simples fazer e vale a pena, rapaziada. Tem muita parada maneira e lá a gente grava vídeo dia a dia, a gente às vezes tá, porra, é igual, por exemplo, amanhã eu vou viajar com o Fredinho, a gente vai gravando, vai zoando, é diferente aqui no YouTube, e a gente grava um vídeo mais explicativo, pá, ajudando, ensinando. Lá é mais zoeira, lá é mais tudo, lá é, você vê a vida da gente, é a realidade da nossa vida, assim, então é bem bacana, vale a pena. Rapaziada, eu resolvi fazer esse vídeo aqui justamente por que eu tô falando do Instagram, porque eu vou falar um vídeo relacionado ao que eu postei no Instagram, que foi a questão da mexida submissão. Eu postei um vídeo que tem um parceiro meu, o Chocolate, lá da Paraíba, aliás, Chocolate, tamo junto, irmão, obrigado aí pelo carinho seu, de toda a rapaziada da Paraíba aí, eu tenho o maior respeito aos paraibanos aí. Se Deus quiser, esse ano ainda eu vou aí prestigiar o torneio de vocês. Rapaziada, o que que acontece? O Chocolate me marcou lá no Instagram, num vídeo de um escolheiro de tomar banho de sol, na submissão, uma golinha, com os passarinhos, tudo bonitinho, pá, cada um no seu puleirinho, tomando banhozinho de sol, pá, se secando, né, tomaram banho. E aí eu falei, pô, vou postar aqui pra galera, um vídeozinho maneiro, né, tal. Pô, postei lá, rapaz. Rapaz, o que teve de gente falando besteira, meu irmão. Aí, pô, aí eu comentei lá, né, aí teve um cara que falou assim, pô, mas João é foda, pô, sou muito fã dele, o cara é brabo, mas, pô, a gente comenta uma coisa, ele não aceita não a crítica não. Eu falei, que crítica, irmão, que crítica. Comentário do cara, essa, é, não gosto de colher o chuva, isso daí é pra colher o chuva. Aonde que submissão é pra colher o chuva? Aí eu quis explicar pro senhor lá, eu falei, pô, irmão, seu textinho aí, pá, 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 não sei o quê. Pô, não tem nada a ver com o que você tá falando, irmão. Tem vários colheiros no cenário nacional, que são fibra, bitolão, canta pegando a coisa mais linda do mundo, e é a submissão. Então, você não pode generalizar, irmão. A questão não é o cara te dar, criticar e você retrucar o cara respondendo. Ele criticou com uma coisa que ele não tem conhecimento. Entendeu? Eu falei com ele, irmão, primeiro você estuda sobre o assunto, pra depois você comentar. Tô errado? Você não deve estudar, se informar, procurar se informar, se aquilo ali é daquela forma ali ou não, pra depois você falar uma coisa. Entendeu? Isso aí não tem lógica, irmão. Porque, ó, o colibri, que é o campeão estadual aqui do Rio de Janeiro, ele é a submissão, e ele é um colheiro fibra, que canta pegando, canta bitola pra fora. O colheiro casca grossa, que foi um fenômeno nacional aí, os vídeos dele, que tava com o Rildo aqui, é... monstro pra cantar, bitola, a coisa mais linda do mundo, submissão. Colheiro veneno, que é um dos colheiros mais top aqui do Rio, hoje só dá média acima de 200, submissão. Colheiro é psicólogo. Vários anos seguido, dando média alta acima de 250, 200, submissão. Maluquinho, vice-campeão brasileiro, só não foi campeão por causa do último torneio, que ele não foi bem na hora da marcação. Na hora da marcação, ele deu bobeira na comida. Se ele ganha aquele torneio ali, ou se ele fica em décimo lugar naquele torneio ali, ele era campeão brasileiro, e ele é a submissão. O maluco, que foi campeão nacional com uma das maiores médias da história, era na parceria. Vem dizer submissão. Entendeu? Então, cara, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O colheiro que eu tô hoje, eu não sou adepto de submissão. Quem me conhece, quem conhece o meu canal, todos os meus troféus que eu tenho, eu tenho mais de mil troféus. Todos os troféus que eu tenho, foi com mexida normal, ou puro, ou na fêmea, ou vulto, todas as mexidas que existem. Entendeu? Eu fiz uma vez uma parceria com o Cascavel, e ele foi lá e deu 238 canos. Entendeu? Eu nunca fui de adepto a mexer submissão. Aí agora, o que acontece? O fenomenal, que é um passarinho que eu peguei recentemente agora, é a submissão. Entendeu? Aí eu vou mostrar um vídeo dele pra vocês agora aí, vocês tiram a conclusão de vocês, se submissão faz o passarinho cantar chuva. Valeu? A seguir vocês vão ver o vídeo aí. Então, é um vídeozinho pra gente dar um... Tipo assim, pra quem vai ver esse vídeo, é claro que, hoje em dia, o YouTube, até porque eu não tenho postado tantos vídeos, agora que eu tô começando a postar com mais frequência. Mas, o Instagram, ele tem um alcance maior, você posta um vídeo ali, e é mais pessoas que estão no Instagram, parece, e então mais pessoas vêem o que você tá falando. Aqui no YouTube, bem menos pessoas, a gente posta a parada, tá, antigamente aí, meu canal, um videozinho meu era 10 mil, 20 mil visualizações rápidas, agora é 5 mil, 6, 3, depende do vídeo, né? Depende do like da galera, a galera deixando o like, aí ajuda também o vídeo a ser mostrado pra outras pessoas também. Mas o que acontece? Quem estiver vendo esse vídeo aqui, já tem o conhecimento, porque, porra, o João falou, agora eu tô ligado, que mexido na submissão não é pra colher chuva. Ele, o que acontece? Por exemplo, o fenômeno, ele tá na submissão pra ele travar, porque ele não trava, ele canta o dia inteiro, irmão, até na fêmea ele canta, ele sai dali e vai pra fêmea, então ele vai ativar na fêmea, ele vai ficar frio ali, entendeu? E ele vai ativar na fêmea. No meu curso, eu tenho um curso aí, pra quem não sabe, também a gente sabe ver esse vídeo, não sabe, eu tenho um curso onde eu ensinei tudo, 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 tudo que eu sei sobre o colheiro, eu botei nesse curso. Mexida, manejo, pré-torneio, pós-torneio, alimentação, suplementação, tudo, exatamente tudo que você deve aprender pra conquistar seus troféus, pra ser um campeão nos torneios, eu botei lá. E lá eu coloquei esses dias um vídeo exatamente relacionado a mexida, ou submissão, entendeu? O modo certo de se fazer, tem uns gatilhos, cara, que a gente precisa fazer com passarinho, a gente precisa ativar um gatilho na cabeça do bicho, pra fazer certas mexidas, entendeu? Colheiros que tem que ficar mais frio, morno, tem umas paradas, mano, tem muita coisa, colheiro não é só você botar a fêmea e levar pra roda não, é análise, é paciência, é um monte de coisa que eu até falei no vídeo passado, entendeu? Então, cara, é isso que eu tô falando pra vocês, quem tá vendo o vídeo aqui, submissão não é pra colher chuva, ah, mas o salveano só puxa chuva, aí é outro caso, mano, aí é o salveano que é um adepto a colher chuva, ele gosta de colher chuva, mas se ele quiser colocar o colheiro dele pra cantar bitola, ele vai botar, entendeu? Por exemplo, ele tem um colheiro lá que canta linda, ou tinha, sei lá, o Bolt, até fiz um vídeo uma vez, no nosso canal aqui do Bolt, cantando, cantava bitola, e era submissão, o Jean, que é até o cara que eu peguei o fenomenal, o Jean, ele só mexe com submissão, os colheiros dele é tudo submissão, e é tudo fibra, tudo canta bitola, pegando, entendeu? Então é isso, rapaziada, simplesmente pra esclarecer pra vocês a questão da mexida submissão, eu não gosto, não sou adepto, eu vou futuramente tentar tirar o fenomenal, arrumar um jeito de tirar ele da mexida submissão, entendeu? Tentar esfriar ele de outras formas, travar ele de outras formas, entendeu? Porque submissão eu não gosto, mano, é muito passarinho junto, uma garra só, é uma doideira, garra sempre imunda, eu não gosto não, entendeu? Mas é a mexida que a galera tá botando bicho pra cantar aí, entendeu? É claro que não dá certo pra todo mundo, tem muito passarinho que não canta na mexida, você tem que ter um má cuidado na hora de fazer essa mexida, porque, porra, querendo ou não, você tá botando duas, duas árvores da mesma espécie, dois animais da mesma espécie ali junto, pode ser que eles briguem alguma, né? É, igual botar dois pitbull machos dentro do mesmo lugar que nunca se viu, vai dar meme na hora de comer e tal, entendeu? É a mesma coisa, rapaziada. Desculpa o vídeo longo aí, mas, porra, eu tive que explicar, mano, é bem explicadinho, porque tem gente que é difícil, irmão, difícil de entender, a gente tem que, entendeu? Então é isso, rapaziada, tamo junto, bora que vamos, vou tá postando vídeo direto pra vocês aí, tô postando vídeo direto agora, hein? Vou postar várias mexidas aí, caraca, eu fiquei de postar um videozinho maneiro pra vocês agora, que eu lembrei, mano, vou até tentar gravar esse vídeo agora, que eu poder postar pra vocês aí também, então, ó, inscrevam no nosso canal aí, bora que vamos, com a minha noite.